Antenados na Geral está no ar, estamos iniciando esse programa muito abençoador. Eu quero desejar sobre a sua vida toda sorte de benção. Espero que esse programa possa edificar mesmo você. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre entendendo os atributos de Deus. O papo é longo, o papo é bacana, o papo é muito edificante para participar do Antenados de hoje. Eu convido ele que é bacharel em teologia, juiz de paz, capelão e professor de teologia, meu amigo Carlos Alberto. Seja muito bem-vindo, Antenados. Obrigado, Pablo. Obrigado mais uma vez de poder estar aqui novamente aprendendo com nossos irmãos e também cooperando. Ele também que é evangelista na igreja Vale de Pensam, é bacharel em teologia, Edson Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado, Pablo. A paz de Cristo a todos, os demais irmãos aqui e aqueles que estamos assistindo, que Deus possa entrar aí dentro da sua casa e dar vitória sem fim. Ele também que é pastor da missão evangélica do Brasil, do bairro de Vilar, Carioca. Rafael Prito, seja bem-vindo, Antenados, na geral. Graças e paz, pastor Pablo e a todos os telespectadores. É um tema maravilhoso, os atributos de Deus é o que mexe com a gente e nos leva a compreender o caráter de Deus, a essência de Deus, ou melhor dizendo, as qualidades dele, por assim dizer. E espero que a gente possa, juntamente com os colegas aqui, contribuir para que todos possam ser profundamente acrescidos. Maravilha, então vamos lá para a abordagem de hoje. Muito bem, podemos conceituar Deus? Podemos explicar o que Deus é em perfeição? Deus tem inúmeros atributos e entendê-los não é nada fácil. Hoje, então, vamos nos debruçar mais na compreensão de quem Deus é, em essência, e em como Ele é, como Ele se relaciona com a sua criação. Pastores, vamos começar aqui pela primeira pergunta. Começar pelo básico, né? Quais são os principais atributos de Deus e eles se manifestam na criação? Rafael, você que é professor de teologia sistemática, como é que a gente define quais são os principais atributos do nosso Criador, do nosso eterno Deus e de que maneira Ele age na criação, se manifesta na criação? Em teologia sistemática, pastor Pablo, costuma-se separar os atributos de Deus em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que são exclusivos de Deus, são aqueles que pertencem somente a Ele. No caso, são os atributos como onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, a própria, o conceito de eternidade, algo que é próprio do Criador. Então, nós temos aí, então, o primeiro aspecto que é o atributo incomunicável, aquilo que pertence a Deus. Nós temos também os atributos comunicáveis, aquele a quem Deus comunica, aqueles a que Deus comunica. Santidade é um deles, justiça, verdade, bondade, misericórdia, os atributos também conhecidos como atributos morais de Deus. Então, podemos dizer que está nessa classificação os atributos de Deus e Deus expressa-se através dEle. A Bíblia vai nos apresentar Deus como aquele que é. Alguém vai dizer, pô, Deus existe? Aí o pessoal, não, Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque Deus é. Deus, Ele antecede a própria existência, compreendendo daí que a existência é o que parte de um Criador. Então, alguns teólogos vão pensar que o primeiro atributo de Deus é o atributo de aceidade, que é a expressão daquilo que apresenta Deus como autoexistente. Então, Deus é aquele que existe por Ele mesmo. Tomás de Aquino vai chamar de a causa não causada. Então, nós podemos observar os atributos de Deus. Aristóteles também fala sobre isso, Ele é o motor que move tudo e por nada é movido. É, e Tomás de Aquino, ele era, a teologia tomista vem a partir do pensamento filosófico aristotélico. Então, a gente tem aí Deus como a causa não causada, como o causador de todas as coisas, o Criador incriado. E aí, nós percebemos, por exemplo, o texto de Gênesis, de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, na qual Moisés pergunta qual é o nome de Deus. E Deus disse, eu sou o que sou. A nossa versão, eu sou o que sou, não apresenta com tanta fidedignidade a proposição e a apresentação do próprio Deus, como Ele faz. O texto na Bíblia judaica completa, penso eu que esteja melhor apresentável. Diz lá, eu serei o que sou, serei. Isso significa que Deus está confinado a ser eternamente o que Ele é. Ele jamais se desviará dEle. Logo, uma apresentação da sua exceidade, que é a alta existência, apresenta também um atributo de imutabilidade. Deus está confinado a ser o que Ele sempre foi e o que Ele sempre será. Ele jamais se desviará da sua própria natureza. Maravilha, uma aula aí que a gente teve aí com o Rafael, né? É bacana. Esse atributo de Deus, ele se manifesta na vida humana, né? Agora, assim, como ser humano, que tipo de atributo que a gente pode manifestar de Deus na vida cotidiana? Porque eu vejo muitas pessoas pensando que o atributo da onipotência, ele pode ser transmitido. A pessoa achar que Deus é onipotente, eu também tenho que ser onipotente. A gente que acha que é onipotente. É, o cara se acha onipotente, aí prega o evangelho onipotente. Não, nada vai acontecer. Determina, vai, fala, que vai acontecer, a porta vai se abrir. Pensando que esse atributo da onipotência pode ser manifestado, mas não é esse atributo que Deus quer que o manifeste. O atributo da santidade, como o Rafael falou, acho que esse atributo sim, eu posso manifestar. Mas quais atributos que a gente pode revelar para a humanidade através de nós? Então, Pablo, a primeira coisa que nós deveremos aprender é que quando vamos estudar teologia, muitas pessoas se enganam em dizer que vai estudar teologia. Claro, que a palavra já vai dizer teo, Deus, elogia, estudo. Aí vamos pensar que vamos estudar a Deus. Deus é instudável. Amém. Não tem como se estudar a Deus. Se Deus for uma... De ser calo. Deixa de ser Deus. Deixa de ser Deus. Se Deus for estudado, ele deixa de ser Deus. Então, nós vamos estudar o quê? Os feitos de Deus na humanidade, na vida do ser humano. É o que a Bíblia vai nos mostrar. E quando falamos dos atributos de Deus, ele trouxe até falando da cultura judaica lá, da Bíblia original, e eu gosto muito. Você vai ver lá em Êxodo, capítulo 36, versículo 6 ao 7, a cultura judaica, ela vai extrair desse versículo, desses dois versículos, versículo 6 ao 7, 13 atributos que pertencem a Deus, exclusivamente ao Eterno. E quando você fala, qual os atributos que temos, que Deus nos deu quando ele vai e fala? E farei o homem a nossa imagem e semelhança. Interessante é que Deus é criador. Não é verdade? O homem... O Deus é criador. O homem, ele cria. O homem, ele tem essa capacidade de criar algo, de fazer algo, de que nós nunca pensamos e aí, caramba, como a mente do homem conseguiu chegar até aí. Por exemplo, o avião, há tempos atrás, há muitos anos atrás, antes de Santo Dumont, não era pensável pensar no avião. Mas o homem, ele cria. Então, isso é uma essência que Deus colocou em nós. E temos muito mais ainda para aprender. Só precisamos saber como aprender com Deus. E aprendemos, às vezes, errado por nós mesmos, como você bem colocou, de queremos termos exclusividade que é só de Deus, só do Eterno. Como a onipotência, a onisciência. Achamos que somos igual a Deus. Não, isso é exclusivamente apenas do Eterno. Aí, nós caímos no erro. Aí, onde vai o homem degrair? De que maneira? Esse nem Deus afunda. Quando o homem criou aquele certo navio que vocês sabem, esse nem Deus afunda. Já está querendo achar que é igual a Deus. Eu sou mais famoso do que Jesus. Aí, meu irmão, só vai afundar. Aí é um negócio de zamba, né? É interessante. O Rafael e o Carlos me antecederam aqui com bastante propriedade. E eu achei bacana quando o Rafael falou também acerca dos atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Existe coisa que é só para Deus. Há exemplos da própria glória. Glória de Deus. Representando a sua santidade. Ele diz que ele não dá, não empresta. E a gente vê homens querendo assumir essa glória na Terra. Líderes? Equivocadamente, é claro. Agora, para a questão de conhecimento do divino. É possível conhecer o divino? É possível entender Deus? Essa concepção, partindo da parte humana, quase que uma redundância, denota uma impossibilidade. Impossível. Mas eu torno a dizer que o princípio cristão é pautado na Bíblia. A Bíblia é um artefato histórico onde se registram os relatos acerca dos atributos do próprio Deus. E como pode o finito, eu e você, nós, conhecermos algo acerca do infinito? De fato, a Bíblia explica isso. Deus se revela através das suas escrituras. Então, o infinito só pode ser conhecido pelo finito naquilo que o infinito se permite conhecer. Esse é um texto de um amigo, pastor, Moisés Martins, um grande mestre. Mas, de fato, que elucida algo para nós. Pessoas que dizem que é impossível estudar teologia, como o próprio Carlos falou. Mas eu digo que não, porque a palavra está aí exposta para quem quer. Milhares e milhares de anos tentaram queimar, tentaram jogar por terra, tentaram descredibilizar. Mas isso só fortalece mais entendendo que Deus é Deus. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Será que uma pessoa, só analisando os atributos naturais de Deus, isso é suficiente para ele se render a esse Deus? Então, Romanos capítulo 1, ele vai exatamente propor essa questão aí. Que os atributos invisíveis de Deus, bem como pelo seu eterno poder, Deus se faz conhecido dos homens. Mas este conhecimento de Deus, através da criação e que apresenta o caráter de Deus como criador, como aquele que é poderoso para realizar os feitos que nenhum ser humano faz. O pastor Carlos aqui comentou que o ser humano é um ser criativo, ele cria. O diferente entre nós e Deus é que Deus cria do nada. Nós criamos a partir de alguma coisa. Ele não precisa de substância. Exatamente, Deus não precisa de elemento algum, matéria alguma para fazer com que as coisas venham a acontecer. Simplesmente, Deus dá a sua palavra, dá a sua ordem e acontece. Então, partindo desse ponto de que Deus é aquele que cria do nada e o ser humano é aquele que cria a partir de elementos que já existem, que já apontam para o Criador, logo, tudo que o ser humano faz, ele, antes de se vangloriar naquilo que faz, ele tem que pensar, só fiz porque já existe. Já existe. Então, se já existe, logo, a glória não pode ser conferida inteiramente para o ser humano. A glória tem que ser inteiramente conferida para Deus. Deus é o Criador. Então, quando a gente olha para a criação, por exemplo, nós vemos Deus se revelando ao ser humano. Os atributos invisíveis de Deus têm como objetivo tornar o ser humano indesculpável. Isso que eu ia falar agora. Porque a única forma do ser humano voltar para Deus, eu estava tentando pegar o fio da meada de volta. Foi, mas voltou. A única forma do ser humano se voltar para Deus é exatamente por meio da revelação que Deus faz de si, pelas Escrituras Sagradas, que é a revelação especial, mas não somente aí. Mas nós temos a máxima revelação de Deus na figura da pessoa de Jesus Cristo, que se fez homem e nele mesmo há uma reconciliação. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, 18, que tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os homens suas transgressões. Então, a única maneira do ser humano se voltar para Deus, e aí eu vou usar até a linguagem de Dr. James Montgomery Boyce, um teólogo reformado, já falecido, ele vai dizer que a criação, nós temos na criação o saber a respeito de Deus, Deus se dar a saber através da criação, mas o conhecer a Deus é através de Jesus Cristo, porque conhecimento na percepção do Dr. James Montgomery Boyce implica em relacionamento. A criação nos coloca diante de um Criador, os próprios atributos de Deus, mas é a pessoa de Jesus Cristo que nos põe em relacionamento. Isso que é interessante, Deus se revelando na natureza, tornando, como diz o apóstolo Paulo, o homem indesculpável, e ao mesmo tempo que o homem é indesculpável, Deus se torna justo. Então, o homem não tem desculpa de entender que Deus não existe. Está aí, para todo mundo ver. A criação revela a glória de Deus. Entra na concepção de salvação. É inesculável, alguns textos falam. Indesculpável. De fato, não é necessário, segundo esse texto bíblico, eu pregar para você, Carlos, para que você conheça que existe um Deus supremo e eterno. O texto fala, de 1 Romanos, aproximadamente versículo 21 e diante, vai falar que o que de Deus se pode conhecer claramente se vê nas coisas que foram criadas. Ou seja, quando eu olho a natureza, eu tenho que entender que existe um Deus que criou tudo isso. Eu quero deixar uma pergunta aqui também. Por exemplo, um cara que está morando numa ilha isolada, deserta, numa tribo, não tem missionário, não tem ninguém. Aquele povo daquela ilha morre. A natureza de Deus é capaz de levar ele ao arrependimento? Essa resposta eu vou deixar para o segundo bloco, para deixar um gostinho de quero mais. Você que está gostando, espera aí, não sai não, viu? Pega papel, caneta, anota aí, aprende com a gente aí, que nós queremos abençoar a sua vida. Do Antenados, volta já, já. Antenados, na geral, está de volta. Sempre incentivando você a participar do programa. Nosso telefone fica na sua telinha para você ligar, enviar mensagem de texto. Eu quero que você participe. Eu faço questão de todo dia incentivar você a participar com temas. Você pode até gravar um vídeo no WhatsApp. E eu quero passar aqui, nós temos um programa que é de perguntas e respostas, que é onde eu abordo as suas dúvidas. Inclusive, temos uma página no Facebook. Você pode agorinha, 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 acessar lá Antenados, dar um joinha, curtir, compartilhar. Nós temos os recortes dos melhores momentos do Antenados para te abençoar. Inclusive, além da página no Facebook, temos um canal no YouTube, onde colocamos ali todo o programa completo para você rever. Tudo para beneficiar a sua vida. Inclusive, aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, né? De falar para todo o Brasil e o mundo inteiro, através da tela da Boas Novas. Pastores, me ajuda aqui. Vamos lá. Como dividir os atributos de Deus? Falamos que existe, falamos de alguns. E como dividir esses atributos? Na prática, vamos revelar os atributos de Deus através das Escrituras. Vamos apresentar aqui textos que revelam os atributos de Deus, tanto no Novo quanto no Antigo. No Cânon Vétero Testamentário e o Cânon Neotestamentário. Onde é que a gente encontra na Bíblia? Porque a gente falou que eles existem. Mas aonde estão revelados nas Escrituras? Quem pode me ajudar aqui a esclarecer textos que revelam alguns atributos de Deus? Praticamente, que a Bíblia é toda. Você vai encontrar os atributos de Deus. Os atributos morais, como o pastor mesmo colocou aqui. Os atributos da onipresença, onisciência, onipotência. Logo no início, no capítulo 1, versículo 1, você vai ver. Façamos, como o pastor bem colocou. Do nada, Deus criou. Você vai ver Deus se relacionando com a humanidade em todo o local, que é a onipresença de Deus. Você vai ver os atributos morais, que é o amor. Quando Ele dá ao Seu Filho, Jesus Cristo, um amor por nós, Ele já está demonstrando um grande amor, nos ensinando aí. Então, praticamente, que a Bíblia é toda. No Êxodo, capítulo 36, versículo 6 a 7, você também vai ver ali a longa-minidade sobre a iniquidade, que Deus perdoa a iniquidade, que a iniquidade, na verdade, é a falta de lei. Perdoa a falta de lei do seu povo, que o povo judeu tinha se afastado da lei. Então, Ele perdoa esse tipo de iniquidade. Perdão, inclusive, eu passei uma experiência de sabor lá na igreja. Um evangelista, muitos anos atrás, foi lá, era professor da Escola Bíblica Dominical, e ele chegou a dizer lá que Jesus não era Deus, negando a divindade de Cristo, porque Ele esvaziou-se da sua glória, pegando aquele texto, e veio em forma de homem. Aí, disse que não era Deus. Ele pediu para eu provar um atributo de Deus revelado em Cristo. Aí, eu falei, ué, quando Jesus viu, falei vários, né? Comecei a citar vários textos. Jesus viu Filipe Barra da Figueira. Não é uma parte da onisciência? Eu sei que o atributo de Deus não está todo em Cristo, revelado. Pelo menos, como é que eu posso dizer? Ele não está em exercício. Ele veio como Deus, mas não exercitou todo o atributo de Deus. E eu comecei a citar alguns momentos, porque Ele era 100% homem, 100% Deus. Falei exatamente de Filipe Barra da Figueira. Falei, isso aí é revelação, dono de revelação. Aí, eu falei, quando Ele parou a tempestade, não, isso aí é milagre. Aí, quando Ele perdoa pecado, se só Deus perdoa pecado. Não, isso aí é um legado. Ele tentou justificar o tempo todo que Jesus não era Deus. Mas onde é que a gente consegue definir, além desses que eu falei, um atributo de Deus revelado em Cristo? O próprio Cristo, aquenoses, aquenoses mesmo, que a palavra grega quer dizer esvaziar-se a si, ela não propõe uma anulação da divindade, mas um derramar da divindade sobre a humanidade. Paulo vai começar dizendo, Paulo fala, subsistimos na forma de igreja. A palavra grega ali, forma, é morfe ali, no grego, substância, traz a associação de ter a mesma substância de Deus. Subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação. Aí tem a palavra igual a Deus, o ser igual a Deus. Ele não se aferrou o que era dele por direito, assumir a glória que é dele por direito, junto a Deus, ou seja, ao Pai. Por quê? Por causa do esvaziamento. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Como nós podemos ver os atributos de Deus na pessoa de Cristo? João, muito claramente, vai apresentar isso. Logos, vai dizer logos, vai dizer o verbo se fez carne, habitua entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós temos dois atributos presentes. O próprio Cristo apresentou-se como verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aqui nós temos essas três colocações usando o artigo definido. Existe um outro. Ele é o, ele é a, ele é a. Ele é o caminho, ele é o único caminho. Ele é a verdade, é a única verdade. E a verdade está muito ligada ao atributo de fidelidade. Por exemplo, você olha para o texto bíblico, de Paulo falando para Timóteo, a sua primeira carta, ele vai dizer, se não me falo a memória, a primeira carta, ele vai dizer que ainda que sejamos infiéis, todavia Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aqui nós temos o atributo de fidelidade apresentado ao caráter de Deus, porque Deus é verdade. Deus não pode mentir. E se Deus não pode mentir, ele permanece reto. Ele não se desvia de quem ele é. Logo quando Cristo se apresenta como sendo a verdade, ele está dizendo que nele não pode existir sombra de engano, não pode existir sombra de variação. Então nós temos em Cristo Jesus a manifestação do próprio Deus andando em santidade, em expressão de amor, de perdão, incomparável, em misericórdia. Então é inegável, né? É inegável você não encontrar Deus em Cristo. Você olha para aqui, você vê o próprio Deus, ele é um com o Pai, né? Até quando ele vai no PECS+, só Deus perdoa o pecado. Nenhum homem. Então, é importante tocar nesse assunto para ninguém comparar Jesus com nenhum outro líder religioso. Jesus não é comparado com Maomé, com Buda, com Gandhi, porque ele está num nível que não se compara com liderança religiosa. Jesus é Deus. É, os atributos de Deus. Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele está representando ali a imutabilidade do próprio Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No livro de Apocalipse, Cristo é apresentado como aquele que era, aquele que é e aquele que arde vir. Está olhando a eternidade passada, aquele que era, aquele que é. Uma manifestação daquele que está relacionada à essência do próprio Criador. Como aquele que é eterno e aquele que é de vir, apresentando a perspectiva futura. Então, não tem como negar a divindade de Jesus. Eu tenho lutado contra esse tipo de concepção errônea, Pablo. Esse tipo de questionamento, dizendo que Jesus não é Deus. De fato, é uma vertente de algumas pessoas que se inserem no judaísmo messiânico. E eles começam a trazer uma concepção de que Jesus não é Deus. Eu já tive o desprazer de discutir, na verdade, chegamos a esse ponto, com alguns conhecidos. Porque eles se converteram ao judaísmo e ele falou que agora era judeu, era pastorzão. Pregava por aí, aí virou judeu. Aí começou a falar para as pessoas que Jesus não é Deus. Interessante que não tem como você virar judeu, né? E ele vira, né? Não tem como. Foi o que eu disse para ele. Mas ele disse que pode se converter ao judaísmo, à cultura, a judaísmo, é se tornar, virar judeu. Ele pode seguir as práticas. Aí se circuncida, né? Se circuncida. É, mas se ser judeu, só se ele nascer de dobro. Mas eu falei para ele, olha, se Jesus não é Deus, acabou a igreja. Não tem o porquê de nós estarmos nem aqui conversando. Exatamente. Fecha as portas, apaga as luzes e vamos para casa, se Jesus não é Deus. E, evangelista Carlos, como é que o ímpio, o incrédulo, o visitante, o não cristão, pode enxergar na igreja os atributos de Deus, na igreja, ser humano, né? Como é que a gente pode revelar os atributos de Deus através de um contato com o incrédulo? Simples. As atitudes, a vivência. A nossa vida é um livro aberto. E muito que tem deixado esse livro aberto e tem sujado ele de uma maneira errônea é que tem dificultado as pessoas de virem para o evangelho. Porque, às vezes, o cara manifesta uma vida religiosa, mas não uma vida espiritual. Uma vida espiritual. Eles dificultam as pessoas, né? Igual aquelas classes de fariseus, não eram todos fariseus, tá? Porque tem gente que leva um pensamento errado. Acha que toda classe de fariseu era ruim. Jesus era fariseu. É, peruxim. Então, não é, não. Então, existia uma classe que impedia do povo entrar porque colocavam legalismo. Me ajuda aí. Legalismo, mais peso em cima do povo. É hipocrisia, né? É hipocrisia, julgo. Eles dificultavam, por exemplo, o do Shabat. Existia mais de 1520 coisas que não podiam se fazer no sábado. E eles esqueciam do que deveria ser feito. Eles pregavam mais do que não deveria fazer, do que deveria ser feito. Então, o problema da igreja, como você falou aí agora, a igreja evangélica, é que prega o que não tem que ser feito e esquece do que tem que se fazer. Aspecto positivo. O falso profeta é conhecido não é pelo que ele prega, é pelo que ele deixa de pregar. É pelo que ele deixa de pregar. Então, a minha vida, a sua vida, já é um evangelho. As pessoas vão olhar para a gente e vão falar, poxa, lá vai o homem de Deus. Lembra do profeta? Mas ele falou, e ali vai o homem de Deus. Então, como você vai saber que é o homem de Deus? Pelos atributos que tem Deus. Pelos frutos, né? É os frutos, né? É como eu trato o meu vizinho, é como eu trato a sociedade, como eu não estou roubando a sociedade, quando eu não estou tratando o meu vizinho mal. Na verdade, mas, infelizmente, o evangelho, que tem sido pregado em muitas igrejas... Esse assunto é tão importante, porque às vezes o cara acha que a manifestação dos atributos de Deus na sociedade é quando ele vai para a igreja, quando dá o dízio, quando carrega a Bíblia de baixo do braço, quando presta um rito. Só que isso aí faz parte da caminhada, mas o que revela e que converte é a vida, né? Sendo vivida. Os atributos são qualidades, e aí você vê, por exemplo, tu vê o atributo de Deus na vida do Pabllo, quando o Pabllo ama. O amor. Quando o Pabllo, ele encarna a justiça. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Aquele que não simplesmente dá de comer o que não tem, praticando justiça social, mas aquele que encarna a mensagem do evangelho e não negocia esta mensagem. Exatamente, porque às vezes o cara pratica o bem só para se livrar, para se justificar. Ai, estou me sentindo mais aliviado. Pô, quando eu pratico o bem, eu sou mais abençoado do que a própria pessoa. Mas o cara tem que ter fome daquilo, né? Quando tu usa de verdade, quando tu não mente, tem todas as oportunidades para mentir e para você ficar bem. Você usa de verdade, ainda que essa verdade se volte contra você. Mas você usa de verdade, está manifestando o atributo de Deus, porque Deus é verdade. Você usa de justiça, está manifestando os atributos de Deus. Você anda em santidade. Por exemplo, eu vi uma imagem, um vídeo, na verdade, de um camarada descendo um shopping, descendo uma escada rolante e uma moça subindo, uma loura subindo. E a loura passa a mão na mão do cara, né? E o camarada olha assim, quando o camarada está descendo, que ele olha para trás, ele levanta a aliança dele e... Olha aí, ó. Fidelidade. Fidelidade. Você manifesta isso no seu dia a dia, quando você é cantado, porque acho que só mulher é cantada por homem, mas o homem também é cantado por mulher. Sim, com certeza. E aí, quando você é cantado e você fala, não, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Você está manifestando a fidelidade. Está mostrando... É o caráter de Cristo no seu dia a dia. Cristo manifestou todos os atributos comunicáveis de Deus e nos deu respaldo para isso. Para isso. Exatamente. Tem uma herança que algumas pessoas trazem de fora para a igreja, que na verdade é a falta de caráter, né? A falta de caráter, é verdade. A falta de caráter. E isso, rapaz, traz algo muito depreciativo para dentro das igrejas. Aí a pessoa se torna um crente, mas nunca vai conseguir ser um discípulo. Discípulo segue os atributos de Cristo. E o cara está ali na igreja, mas está cheio de safadeza, mas está cheio de mal caráter. Às vezes até prega, às vezes louva, mas é um mal caráter. E isso é uma concepção errônea. Alguém que não tem a vida pautada nos parâmetros da Bíblia, da palavra. Então, de fato, os atributos de Cristo se manifestam, sim, claramente em nós. E o maior de todos eles é o amor. E os homens estão deixando de lado isso. Tudo bem, de fato, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriando. Mas tem que ter alguns remanescentes que permaneçam e que lutem contra isso. De fato, porque se o amor acabar, meu irmão, eu, você e todos nós aqui vamos para o inferno. Porque sem amor não tem como ter salvação. É verdade. O papo está bom aqui, viu? Vamos para um breve break. E você que está gostando, sendo edificado, saia. Porque o Antenados volta já, já. O Antenados na Geral está de volta aí com esse som animadíssimo. É sempre importante, né? Quero até parabenizar o nosso sonoplasta, a produção aí que sempre bota sons muito agradáveis, divulgando uma boa música, como diz a nossa diretora Celeste. Muito bem, vamos lá, para mais uma pergunta. Os atributos de Deus estão relacionados à sua natureza ou algo que foi adquirido com o tempo? Você acha que é uma conquista de espaço e tempo ou é a natureza? A gente falou aqui, até tocamos nesse assunto, né? Vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais sobre isso, sobre a natureza. O próprio pastor Rafael falou sobre o que Deus é. É, ele é, ele é, não foi criado. Até desmonta, né? Tudo bem que Nietzsche fala sobre o Deus está morto, com uma outra perspectiva. Mas se tem gente que acha que Deus está morto, está morto. O Deus criado morre, mas o Deus que é, sempre será. Então é isso que é, porque às vezes as pessoas criam seus deuses na sua cabeça, porque o homem tem uma fábrica de ídolos, uma fábrica de Deus. Já dizia um livro muito interessante, Timóteo Keller, já até indico a você. Deuses falsos. É, os deuses falsos. É bacana demais. Então, assim, é a natureza de Deus, né? Os atributos não foram... O que vocês acham? A natureza de Deus que revela ou foi criado ao longo do tempo? O termo hebraico lá de Êxodo, capítulo 3, no qual Deus vai dizer eu sou o que sou, eu serei o que sou, serei, eu dirê, vavirê, já propõe esse conceito de natureza. O próprio termo eu sou já revela o próprio verbo ser está presente. Então, os atributos são qualidades da própria essência de quem Deus é. Por exemplo, Deus, Ele é santo. Não houve um momento da história ou da eternidade em que Deus não fosse, em que Ele adquirisse santidade. Não, Ele é santo. A santidade é inerente a Deus. Eu costumo dizer que Deus é eternamente escravo de quem Ele é. Ele jamais desviará de ser quem Ele é, deixará de ser quem Ele é. Não se desvia de ser. Então, Deus como essência, Ele é em essência santo, Ele é em essência justo, Ele é em essência gracioso, amor. A Bíblia diz Deus é amor. Percebe o verbo ser está presente. Deus é amor. Então, fica muito claro que os atributos não foram algo que Deus adquiriu, é algo que é próprio dEle, é da natureza dEle, que flui e perpassa e nos alcança. Isso é importante, Carlos, porque assim, já que Deus é, coisa de Deus, quando nós recebemos o Espírito de Deus, isso já faz parte dentro de nós. É só desenvolver isso que já está dentro de nós após a nossa regeneração. Porque senão a gente entende o Evangelho de forma apenas moralista. Eu vou praticar porque tem que fazer. Eu não pratico porque tenho que fazer. Eu pratico porque eu não consigo viver de outra forma, a não ser vivendo sem isso na minha vida, porque eu sou de Deus, eu sou cristão. Então, tenho que transmitir porque sou, não porque tenho. Acho que isso é bacana, interessante, porque senão o Evangelho vira uma listra de regrinhas. Eu tenho que ajudar, eu tenho que ser santo, eu tenho que me separar, eu tenho que, tenho que, tenho que... Aí entra o legalismo, é, vira uma religiosidade legalismo. Mas eu pratico porque sou. Amém. É, eu tenho que praticar porque está dentro de mim, eu não consigo viver de outra forma, se não amando o meu irmão, o meu próximo. É o contrário, a natureza, na verdade, ela vai revelar aquilo que Deus tem. Não vai dar o que Deus está precisando, mas vai revelar aquilo que Deus tem, a própria natureza. E do que você falou do Espírito, na verdade, Deus já tem colocado em nós, que é o Espírito. O Espírito volta para Deus quando nós morremos, que nós já aprendemos sobre isso. E o Espírito Santo, ele quer testificar o nosso Espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer, a carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. O que esse Espírito está sempre pronto? É o nosso Espírito a receber as coisas que são do eterno. Aí, quando recebemos o Espírito Santo, ele apenas vai testificar aquilo que você acabou de falar. As revelações e os atributos de Deus. Quando a gente questiona essa condição de que se Deus, ele já possui essas propriedades, esses atributos, ou se ele adquire, na verdade, a gente vai acabar questionando o percurso e a origem desse Deus. De onde vem esse Deus? Como ele surge? Como ele aparece no cenário humano, no relacionamento teísta, em que Deus existe e interage com a humanidade? Longe de que alguns deístas falam de que Deus até existe, mas está simplesmente de braços cruzados, olhando e querendo, numa expectativa, ver o que acontece, se possamos assim dizer. Mas, como teístas, entendemos que Deus existe e que simplesmente Deus é. Eu não tenho uma resposta concreta para dizer de onde Deus veio, qual a origem desse Deus. E eu creio que é algo que perturba corações e faz algumas pessoas até o negarem e duvidarem, questionando. Mas o fato que eu posso dizer nessa tarde é que Deus existe. Nós, ainda que não vejamos, mas sentimos a presença dEle através do Espírito Santo. E de uma forma plausível, assim como a própria ciência, nós vemos o ar em movimento, conseguimos ver? Nós conseguimos ver a eletricidade? Nós não conseguimos ver a eletricidade. Mas bota a mão no fio desencapado. Você toma um choque. Então, de fato, esse Deus, Ele existe. E Ele interage na vida dos homens. E Ele muda vidas. E é o que nós somos aqui, pessoas transformadas. Amém. Cheios da presença desse Deus. Isso até constrange a gente, né, em relação a viver para Ele. Porque o maior prejuízo na vida de um ser humano é quando ele não enxerga essa verdade. Então, quando a gente enxerga isso, que a gente está abraçado por Deus, né? Deus está em tudo quanto é canto na nossa vida. Onde a gente for, Deus está presente. Penso que essa é a maior bênção na vida de um ser humano, né? Ter as escamas dos olhos arrancadas. E saber que a gente não consegue fugir de Deus. Não sei quem foi que disse isso. Acho que foi a filha do Billy Graham, né? Que perguntaram para ela, diante da... Lá do World Trade Center, quando caiu, perguntou. E aí, catástrofe, cadê Deus? Onde estava Deus? De que ela respondeu, aonde Ele está, eu não sei aonde Ele não está. Porque Ele está em tudo. Onde que Ele não está? Ele está em tudo. Nós também só vamos conseguir ver Deus realmente quando darmos a oportunidade de Ele agir na nossa vida. O que eu acabei de falar aqui, no nosso espírito, darmos essa oportunidade. Os outros não conseguem, como o ateu não consegue ver essa situação. Eu até costumo dizer que Ele tem mais fé do que eu. Acreditar que tudo surgiu do nada. Então, rapaz, tu tem mais fé do que eu, cara. As coisas que não são viram a existir. Vieram a existir. As coisas que são viram a existir, as coisas que não são, é complicado. Então, eu acho que as catástrofes deveriam ser impedidas por esse Deus. Ele não é Deus, mas de fato as coisas não correm dessa maneira. É, e o grande problema não é nem o problema do mal. Eu acho que o maior problema é o problema do bem. É, porque com tanta maldade, como é que tanta coisa boa ainda acontece na vida humana, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, pô, mas por que que Deus permitiu? Por que que Deus... Meu filho, Deus está até segurando a onda. Não, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu, né? E aí, às vezes, a causa é humana. E, às vezes, assim, eu acho que pelo que o homem pratica, essa negligência em relação a todos os atributos de Deus revelado, a maldade, diante de tudo, pô, o homem merece estar muito pior do que está. É interessante que na cultura judaica, o judeu, há muito tempo atrás, você vai ver até a Jojó falando, porque não recebereis o bem de Deus, não poderei receber o mal. Eles não tinham essa ideia do mal. Não. Eles só tinham a ideia de que tudo vinha de Deus. Monistas, eram monistas. Não importasse o bem, não é verdade? Monistas. Eles também receberiam o mal. Aí tu vê a crença no eterno. Mesmo recebendo o bem e o mal, ele é sabedor de que o eterno existe. Está explícita a soberania de Deus, de governar todas as coisas. Não há nada que se manifeste que não tenha da parte de Deus algo a ser apresentado. Por exemplo, o livro de Jó vai, já que a gente citou o livro de Jó aqui, vai tratar de Jó que era um homem abastado, da noite para o dia ele perde tudo. Ele não sabe o que está acontecendo no segundo andar, usando a linguagem de Francis Schaefer, ele não sabe o que está acontecendo no andar de cima. Está havendo ali um apontamento de Deus, da pessoa de Jó para Satanás. Viste meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí acontecem todas aquelas catástrofes na vida de Jó e Jó permanece olhando para Deus a princípio ali, não negando a ele, adorando a Deus, louvando a Deus. Mas no capítulo 42 é que nós vamos entender o Deus que está por trás de todas as circunstâncias. Porque Deus no capítulo 38 em diante, Deus faz 72 perguntas para Jó e não responde nenhuma das perguntas que Jó fez a ele. E também não dá a resposta das suas perguntas. E no capítulo 42, Jó vai refletir e vai dizer, com os ouvidos que ouço eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, a revelação de Deus tem este propósito. Por isso, me arrependo no pó e na cinza. A revelação de Deus tem, sobretudo, o objetivo de levar o homem a quebrantar seu coração diante dele. De reconhecê-lo como aquele que é o soberano e que domina sobre todas as coisas. Ainda que não me dê resposta às minhas perguntas, ele em si é resposta para a minha existência. Eu me curvo. Eu lembro que Sócrates disse que a filosofia nasce do espanto. Eu posso utilizar isso como verdade do evangelho. O evangelho nasce do espanto. Você fica, meu Deus, que amor é esse? Tu fica impactado. Que criador é esse? Que ser é esse? Porque a gente, primeiro, se encontra com Deus para depois conhecê-lo durante a caminhada. Ninguém vai para a faculdade teológica, estuda, agora eu quero mesmo, vou seguir esse caminho. Não. É um espanto, é um encontro, é um amor, uma visitação. Ele vaza, aí te desconstrói todo, aí você muda de dentro para fora e você não quer viver mais outro lugar. A não ser fazendo a sua vontade. Eu penso que os atributos de Deus, ele tem esse propósito, como a Rafa falou. Te colocar encurvado diante do eterno, entender que Deus estava naquela cruz. Se fez gente, se fez homem, se vestiu de pele, de carne, de sangue, reconciliando o mundo consigo mesmo. É quando o cara fica espantado com aquele amor. E se mostrar somente diante dele, porque só ele pode fazer isso. Isso que você falou aqui com tanta ênfase, né? Aquele que tem poder de entrar dentro do homem, vai na divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, através da palavra e transforma. É o único que é digno de toda honra, de toda adoração. É o único que é digno de você dobrar o seu joelho e se prostrar diante dele. Porque só ele pode fazer isso na vida do homem. É porque senão vira só ideologia, né? Me segue, vamos lá, caminho é bom, bacana, Jesus é legal e tal. Tem que ter essa sobrenatural, esse mover espetacular na vida do homem para mexer com ele. Senão vira academia. E tudo isso aí vai ser como propósito para que nós venhamos a conhecer o Eterno, ter intimidade com ele. Tudo tem um propósito. Até na dificuldade, na adversidade, como precisou da vida de Cristo, do seu filho. É uma tragédia. Quem olha assim, caramba, é uma tragédia. Mas para que a humanidade pudesse se relacionar com ele. Como na vida de Jó, como o pastor mesmo falou ali, foi até o final do capítulo 42. Você vai ver que Jó vai falar o quê? Que não conhecia Deus. Só de ouvir falar. Alguns estudiosos, acredita-se que Jó nem era judeu. Acredita que ele era da classe dos tementes. Por isso, havia um propósito de Deus deixar lhe passar tudo aquilo ali. Para que agora eu lhe conhecesse de verdade. Porque Jó só devia só de ouvir falar. Poxa, olha só, eu vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta, vou fazer isso, aquilo outro. Porque eu ouvi falar que esse Eterno do povo judeu... Não tinha um borogodó com Deus, né? Não tinha um borogodó. Só de longe, só de longe. Olha, eu não faço parte lá do judeu, não. Mas eu vou fazer o que eles fazem lá. Para louvar esse Eterno e agradecer a ele. E era fervoroso, né? Era fervoroso. Aí, com Deus, ele falou, poxa, eu preciso que esse cara me conheça melhor. Então, vamos dar essa dificuldade para ele aí. Boa, boa. Vamos para o intervalo mais uma vez? Não sai daí, porque o Antenados tem mais um bloco. A notícia boa é essa, viu? Bebe uma água, toma um suco, pega um pãozinho com manteiga, mas volte para o último bloco do Antenados na Geral. O Antenados na Geral está de volta aqui com muita alegria, muita edificação, muita bênção para contar. É, nós sempre nos debruçamos na palavra, porque nosso chamado é esse, é transmitir para os quatro cantos da terra que Jesus é Senhor, através da obediência à sua palavra e da revelação dos atributos de Deus, que é o tema de hoje. Pastores, já falamos um pouco sobre isso, mas eu queria tentar estender o assunto ao não cristão. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta que diz o seguinte, algum traço humano se remete a algum atributo de Deus? O não cristão herda algum tipo de atributo? Porque a gente falou de alguns atributos, mas o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem cristão, que é a imagem e semelhança de Deus, ou todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus? Será que num não crente é revelado também algum tipo de atributo que a gente possa encontrar? Essa graça pode alcançar? Porque eu vejo, às vezes, não cristãos vivendo com uma vida até mais bonita do que alguns que professam ser cristãos. Então, será que... Como é que a gente pode entender essa coisa do atributo? Que a gente está falando aqui, resumindo somente dentro da igreja, dentro do povo que confessa. Mas, encontramos muita gente aí praticando, sendo fiel ao seu cônjuge, praticando o amor ao próximo, gente aí sendo justa no seu trabalho, nas suas contas. Será que dá para identificar um atributo de Deus na vida de um não cristão? Eu lembrei até de Romanos 2, 26, mais ou menos, que Paulo fala, aqueles que não têm lei, mas praticam, Deus considera como se tivesse mesmo sem ter. Como se... Ele estava dizendo o seguinte, o cara que não tem, mas pratica, Deus estava validando ali. Aí ele ainda diz mais, olha para eles, que eles precedem os que têm e não praticam. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, vê um ateu que diz que não crê em Deus, que pratica o bem, que ama, que é justo, que obedece, que tem uma vida bonita, que é justo com a mulher, que é fiel, que é amoroso, e olha para ele, de repente você se converte, olhando para um cara desse, imagina isso. Será que a gente pode encontrar atributos de Deus na vida de um não crente? Olha aí, olha aí a temática. Isso, Jô! A mosquinha passou no ar. Com toda certeza. Pronto, olha aí. Com toda certeza vamos encontrar atributos de Deus na humanidade, no ser humano, vamos sim. Que é, né? A gente, peraí, vou ferir o texto, vou ferir a vida. Acham que isso se encontra só na igreja. Ao contrário, encontra-se às vezes até mais fora da igreja do que dentro da igreja, porque nós temos pregado, muitas pessoas têm vivido a religiosidade, a teologia em si, ela é algo muito bom, mas a teologia contemporânea de hoje tem levado muita gente a se afastar do eterno. O pastor chegou aqui e falou, a teologia, quando não atrapalha, ela é boa. Quando não atrapalha, ela é boa, é verdade. Mas ela tem levado muita gente, ao invés de se achegar ao eterno, a se afastar mais. E está achando que está adorando ao eterno. Vejo pessoas dentro da igreja, outro dia eu estava até olhando e analisando, eu falando com o senhor, senhor, será que é isso que te agrada? É eu separar duas horas, uma hora, dentro da igreja, levantar minha mão e louvar e tal? Aí, claro que não. Espiritualidade é uma vida, é existência. Eu não estou querendo adoração, louvores, não depende disso para a vivência, para nada disso. Deus não depende desse negócio. Ao contrário, aquilo ali é para nós. Nós saímos dali renovado para que possamos caminhar. É um privilégio nosso. É um privilégio nosso. A gente é renovado na oferta, né? A gente oferta e recebe. Que é estar na igreja, eu vou adorar a Deus, porque Deus está necessitado de adoração, como se Deus estivesse necessitado. Carente, depressivo. Carente, depressivo. Você precisa me adorar, você precisa estar aqui no culto. Tem gente que fica até perturbada, por causa da teologia. Fica até perturbada. Não, não fui para a igreja, eu não adorei e tal. Deus vai me castigar. Pensam dessa maneira. Rapaz, e a maior adoração é o eterno. É a vivência, como você mesmo falou. Pronto. Espiritualidade não se resume a tempo e espaço. A tempo e espaço. É isso aí. É existência. É isso aí. É vida. E tem gente lá fora que dá o melhor testemunho. Eu estou aqui em um outro programa, falando sobre o Dietrich Burhoff, num livro dele, que ele diz o seguinte, o evangelho precisa ser mais secularizado. Ele não diz que tem que secularizar o evangelho a ponto de perder os seus princípios. Mas tem que estar envolvido mais com a vida, com o contato, com o ser humano, com a existência. Que o culto muito espiritualizado, esquecendo do próximo, é religiosidade. Religiosidade. É uma mistificação, né? A gente tem três minutinhos. Um e meio para cada um, para a gente finalizar. As pessoas acabam se prendendo numa redoma de vidro. Ah, rapidinho. Lembrando que a gente está falando disso, mas não anulando, é claro, o culto público. A reunião dos santos, que tem edificação, tem compartilhamento de experiência, tem contato com os irmãos, tem horas... Isso é essencial para a nossa vida espiritual. É essencial. Mas não se resume a... Não se resume. Sim, claro. Eu concordo aqui com o que o pastor Carlos falou. De fato, o homem, ele vem criado já por Deus com alguma codificação genética divina. Éramos imagem e semelhança. Perdemos a semelhança. Mas em Cristo Jesus, essa semelhança foi restaurada. Então, de fato, alguns dos seres humanos que não se converteram a Cristo vão ter uma conduta ética e moral bem mais exacerbada e elevada do que muitos cristãos. Isso acontece. Agora, eu preciso pontuar aqui que para conceito de salvação, somente aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Uma restauração, né? Eu vejo pessoas falando. Não, mas aquela pessoa era tão boa, tão maravilhosa. É uma graça comum? Será que a gente pode considerar isso? A graça comum... A graça comum... É, conserva exatamente... É tratar exatamente... Conserva essas pessoas, né? Não salva, mas conserva. Partículas dessa imagem e semelhança de Deus no ser humano. Por exemplo, o ser humano é um ser comunicante, sentinte e pensante. Você não vê um animal irracional transformando a sua própria existência. Por exemplo, você olha para um João de Barro. O João de Barro continua construindo aquela mesma casinha dele e vai continuar, mas o ser humano, ele constrói cada dia mais coisas mais excelentes. Isso expressa, isso não somente o cristão, eu estou falando não cristão, isso expressa o quê? Isso expressa os atributos de Deus, porque Deus é um ser que pensa, é um ser inteligente, é um ser comunicante, ele se revelou, ele é um ser que sente. Aí, embora a teologia vai dizer que Deus não sente, mas ele expressa, por exemplo, o Espírito Santo, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, fala de sentimento. Então, nós vemos essas mesmas características em pessoas, no ser humano, como um ser que é pensante, sentinte e o comunicante. Maravilha. Foi interessante esse toque aqui, porque, apesar de encontrar alguns atributos, justiça e tal, a salvação é em Cristo. Somente. Maravilha. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês, o papo foi muito bom, muito edificante, eu agradeço também a sua audiência e te convido a sempre participar do Antenados na Geral. Desejo toda sorte e bênção, um beijo grande e até a próxima! Então, direi que é Senhor Tua verdade reina sobre mim E cada vez eu quero mais uma santidade amém.